Uma briga em família acabou em morte, uma PM brigou com o marido, também policial, e atirou nele. Põe no ar a reportagem para o Brasil. Segundo a polícia, a soldado de 32 anos foi encontrada morta na noite dessa sexta-feira, dentro do apartamento, no bairro Ataíde, em Vila Velha. Após uma discussão, ela teria atirado no companheiro, também policial militar, Juliano de Jesus Mojim, de 28 anos. Em seguida, teria tirado a própria vida. De acordo com a polícia, Raquel sofreu uma perfuração na cabeça. O companheiro foi baleado no abdômen. Juliano foi socorrido por moradores e encaminhado para o hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. O policial passou por uma cirurgia e está fora de perigo. Segundo a vizinhança, Raquel era considerada uma mulher alegre e tranquila. A soldado deixa três filhos, de 9, 11 e 13 anos de idade, no primeiro casamento.